As amadas, igual a cada, salve, salve! Brasil, o povo é o sonho líquido Amor e esperança, a terra desce Sem ter o povo do céu, o sonho líquido A imagem do cruzeiro, o resto desce E de grande real, qualquer natureza É vergonha, o ar e o colosso E de um futuro, espera essa grandeza Guerra adorada, entre outras filas do Brasil A pátria amada, dos filhos desse sol É joão, é gentil, pátria amada, Brasil! Polícia penal! Polícia penal! Polícia penal! Polícia penal! Polícia penal! Polícia penal! Polícia penal!